No Centro Histórico de Vila Real, a sua tradição começou a cimentar-se no século passado, uma casa que atravessou gerações e pelo nome da família ainda hoje é conhecida. O meu avô e a minha avó foram as pessoas originárias, as pessoas que originalmente tiveram a ideia e fixaram-se aqui em Vila Real e construíram estas peças, um património bastante interessante. Que nós tentamos no dia-a-dia, com o máximo de personalismo e modernidade, continuamos a tentar fazer com que isto seja um sucesso. A traça é antiga e faz o cenário perfeito para uma tortúlia entre amigos ou simplesmente um local de inspiração para artistas. Praticamente todos os dias a gente vem aqui tomar um cafezinho, é aqui que a gente reúne com os amigos mais próximos e pronto, isto já faz parte do nosso dia-a-dia. Costumamos aqui a juntar-nos meia dúzia de amigos, agora que só estamos ainda aqui três, e trocamos aqui a nossa conversa todas as manhãs e tomamos o nosso café e às vezes o covilhete, como disse ali o meu amigo Daniel. A crise se calhar é um dos temas de conversa, não é? A crise é um dos temas... e de que maneira? É muito central, mantém a traça, são as cadeiras, o mobiliário, a cortesia dos funcionários, que me parece muito importante o atendimento, e este sol e sombra quase que na tourada, não é? A esplanada, ela permanece, mesmo neste setembro, hoje com quente sol, e depois o interior. Para mim, é a história da manhã, não há muito movimento, eu preciso de pôr a imprensa em dia, às vezes deite muito tarde, por causa das questões dos teatros e da arte. Uma das chaves do sucesso é o segredo na confeção do covilhete, massa folhada, recheada de carne picada, de sabor único. Eu não como covilhete todos os dias, porque o covilhete tem um bocado de gordura, e a gordura, como sabe, prejudica um bocadinho a saúde. Mas é uma tentação. Mas é muito bom, é muito bom, o covilhete sabe muito bem e é muito bom. O covilhete também vai, porque por enquanto, embora esteja em crise, mas ainda se pode comer. Há uma coisa que me parece fundamental no meu aspecto individual, que é os covilhetes da Gomes. É um fabrico caseiro, único no mundo. Eu já levei para Paris, coisas destas, e como tal, pronto, sou um aficionado. De vez em quando faço também uma cura, para não enjoar-me. Faz um embaixador da cidade de Vila Real um bom covilhete. O covilhete, há umas coisas da cidade que são boas, não é? Os covilhetes, as cristãs de galo, os tocinhos, isso também são. Mas o covilhete é uma delas, toda a gente conhece de Vila Real, da pastoria Gomes, os covilhetes. Uma vez uma senhora chegou ao pé do meu avô e disse que os nossos pastéis de nato eram muito agradáveis, eram muito bons, se o senhor Gomes me podia dar a receita. E o meu avô foi à fábrica, pediu a receita e deu-lhe a receita. E a senhora, passadas umas semanas, voltou algo indignada. Ah, o senhor Gomes enganou-me. Ah, enganei-me, minha senhora. Então, e como é que eu a enganei? Eu dei-lhe, o senhor deu-lhe uma receita, mas não é receita igual, não me saíram iguais. E o meu avô fez um comentário muito engraçado. Pois é, minha senhora, eu dei-lhe a receita, mas não lhe dei o pasteleiro. Desde 1925, a pasteleria Gomes é uma espécie de embaixadora da cidade de Vila Real, muito à custa do sabor do seu covilhete. Eu acho que isso é um capitão favorito.